Não interessa brigar Jogar fora esse amor Me abrace e tente entender Você ganhou, mas perdeu Meu corpo pede perdão Sem discutir, sem falar Eu estou com você, mas não vou reclamar Quando tudo mudar Eu não quero viver assim Esperando você voltar Quando encosta seu corpo em mim Tudo fica no lugar Eu reconheço que você ganhou Meu coração deixou você Então, não jogue fora o que ainda é seu Eu estou aqui Eu quero apenas sonhar Com a luz do luar Seu corpo esbarra no meu E tudo vem pro lugar Mas não me peça demais Falando em separação Fica aqui Fica aqui se quiser Vem pra perto de mim O que é bom não tem fim Eu não quero viver assim Esperando você voltar Quando encosta seu corpo em mim Tudo fica no lugar Eu reconheço que você ganhou Meu coração deixou Meio coração deixou Meu coração deixou você entrar Não jogue fora o que ainda é seu Eu estou aqui Eu não quero viver assim Esperando você Esperando você voltar Esperando você voltar Quando encosta seu corpo em mim Tudo fica no lugar Eu reconheço que você ganhou Meu coração deixou você entrar Não jogue fora o que já é seu Eu estou aqui 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 O que é isso?